Todos nós temos dificuldade em aceitar aquilo que é diferente, aquilo que nos é estranho. Mas é precisamente isso, sair da nossa zona de reconforto, que nos pode transformar como pessoas. Vem ver Errante, uma peça de teatro que fala sobre aceitar o erro, mas também aceitar o outro. Não percas, domingo, dia 4 de fevereiro, às 17 horas, com interpretação em língua gestual portuguesa.